Mesmo ajuste, tá funcionando aqui? Vê se tá boa a luz Você prefere que eu fique aqui assim? Melhor Então tá bom, posso começar? Então, bom dia, boa tarde, boa noite Esse é o Podcast Veríssimo número 41 Vídeo número 6 Eu vou começar a gravar em vários call workings aqui de Belo Horizonte E outros espaços Porque essa cidade é bem mais legal do que a gente imagina Tem muita coisa legal Nesse momento eu tô aqui no Guaja Que é um dos call workings mais promissores De maior sucesso aqui em Belo Horizonte É um lugar muito bonito Quisera eu poder mostrar tudo aqui pra vocês Mas é bom que você fica curioso e vem O que eu tenho pra dizer pra você agora? Eu tava numa discussão com o pessoal aqui Eu vim aqui num evento do MESHA Era o MESHA Lab, eu posso fazer um podcast explicando o que é Um negócio bem legal do qual eu faço parte E aí, ficamos aqui depois Encontrei uma amiga de muitos anos E a gente começou a discutir E eu provocando elas pra elas fazerem os projetos delas e tudo mais E a gente chegou à conclusão que A gente às vezes cria muitas barreiras pra gente fazer as coisas E esse podcast é pra te mostrar Que eu já venho absorvendo o conteúdo E aplicando ele há muito tempo Que é o seguinte, olha Pense grande, comece pequeno e vá rápido Comece agora O que eu tô dizendo isso? Olha, aqui você tem um fone que custou R$25 Isso aqui é o microfone O som fica bem melhor assim É o meu smartphone que tá na mão da minha amiga aqui filmando Que eu tenho há dois anos Comprei em 11 de setembro de 2014 Ele tá quase fazendo dois anos Ou seja, é um custo irrisório O que que tá em jogo aqui? Eu tenho uma iluminação aqui Tem esse espaço maravilhoso E a vontade de fazer um assunto pra compartilhar Os meus primeiros vídeos eu gravei em 2011 E agora retornei em 2014, 15 gravamos as coisas E gravei 35 podcasts de áudio Até que eu senti que eu tava com gás, energia e equipamento Pra poder gravar vídeos E tô fazendo isso agora O que que a gente traz desse episódio? A gente tem que pegar o que a gente tem de recurso agora E fazer O processo é que vai fazer a coisa melhorar Quando você coloca uma coisa na rede A resposta das pessoas E você tem a possibilidade de melhorar isso Então eu tenho consciência que esse vídeo É pior do que eu consigo fazer daqui a um mês É pior do que eu consigo fazer daqui a seis meses Mas é sem dúvida melhor do que se eu não estivesse fazendo E é justamente esse vídeo que hoje talvez Não tá onde eu consigo chegar Que eu vou chegar daqui a um tempo E ter vídeos muito melhores Com um conteúdo mais amarrado Com uma fala mais concisa Mas isso que eu tô conseguindo fazer agora É puro improviso Eu já tô me treinando pra isso há um tempo Eu decidi gravar esse podcast Simplesmente pra encorajar a minha amiga E você que tá aí me vendo A pegar aquele troço que você tá enrolando há seis meses Querendo ir pra Harvard Estudar não sei o que lá E não faz o negócio Põe pra fazer Porque você já tem capacidade Tira um pouco do nível de exigência Faça acontecer E com certeza Esse processo vai te trazer co-criadores Quando você bota pra rodar Vai ter gente falando Pô, que negócio tá, não funcionou Beleza, você pega aquilo Melhora E aí você vai andando Alguém que você... Cara, esse podcast Tem gente que fala umas coisas comigo Que você não acredita Eu tenho 60 seguidores É irrisório isso Tem gente que tem um milhão Dez milhões Não é essa a questão Mas tem algumas pessoas Que fala Velho, o podcast número tal Você fala um negócio Que, cara Foi muito bom pra mim Então Fechando essa história aqui Pé o que você tem Sai da zona de conforto E faz 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 agora Porque a gente tá precisando disso Eu quero te ouvir Tem mais gente querendo te ouvir E pra fechar Um último conteúdo Talvez você ache Que tem uma pessoa E ou várias pessoas Muito mais legais que você Muito mais inteligentes que você Que fazem alguma coisa Que você tá querendo fazer Ou seja Você tá sendo mais um Fazendo aquilo Mas Pensa numa perspectiva O Lucas aqui Fala umas coisas De uma forma Que tem um número de pessoas Determinado Que vai acolher muito mais Porque é o Lucas Vai ter o Eduardo Vai falar algumas coisas Que são iguais Às que eu falo Mas ele tem um jeito Uma história Um jeito especial assim Que outras pessoas Vão achar melhor Então A confluência A conexão Que eu faço Com certas pessoas Eu não faço com outras Essas outras pessoas Há outras pessoas Que vão construir conteúdo Que vai conversar com elas Então Nunca é demais Sempre haverá pessoas Que vão ter Uma reveração Do que você tá falando Positiva Vai criar conexão E vai fazer sentido pra elas Então Não se preocupe Em ser o melhor do mundo O negócio mais foda Que tem mais seguidores Nada disso Faz Pra te ouvir E não ouviria Se fosse outro É isso aí Muito obrigado E até o próximo Valeu Ó Pessoal Porque é o seguinte Eu gravei esse podcast Como eu falei Querendo ajudar Minhas amigas E tal Eu tava diante da Larissa Que trabalha aqui Dentro do Guaja E ela tava falando Sobre o projeto Que tem aqui Chamado O Santo de Casa Fala mais sobre ele Pra gente por favor Pode ser pra mim Pra você não ficar Pelo bom O Santo de Casa O Santo de Casa O Santo de Casa é uma palestra Que acontece gratuitamente Aqui no Guaja Casa Toda segunda-feira No espaço do Bar do Conver E a ideia É trazer as pessoas Daqui da comunidade Do Guaja mesmo Que vão apresentar O próprio trabalho Falar um pouco Do que tão fazendo Do que tão acrescentando Pra cidade E pras outras pessoas Então a gente acredita Que o Santo de Casa Faz milagre sim E a gente quer mostrar O milagre dos nossos santos Pras outras pessoas Foi um projeto Que foi crescendo aos poucos Mas toda segunda-feira tem E cada vez tem mais gente Procurando Gente que vem Procurando saber Sobre o assunto Do Santo de Casa Da semana mesmo E é isso É super gostoso É E foi massa Porque é isso Sabe por que eu vim aqui hoje Eu faço parte do Mecha Eu tenho o trabalho Labdense Que abriu as duas sessões Do Mecha Não foi aqui Porque as duas sessões Foi nos outros espaços Do Mecha Por isso que você não me conheceu ainda Mas aí beleza E embora eu faça parte do Mecha Eu queria ver As pessoas Que tão tocando ele hoje Mais a fundo Falando sobre ele E vim Encontrar a minha família Praticamente isso Contra o pessoal E aí encontrei outra pessoa Da minha família Que eu falei Amigo Mas eu falei Minha prima Que tava aqui A Débora e tal E fiz esse podcast Pra poder Encorajá-la Pra cutucá-la Minha Pra ela sair do lugar E tal Aí depois que eu gravei Eu tava ali No outro espaço Falando um pouco A Larissa Explicou tão bonito O que que era o negócio Eu falei Não posso deixar de colocar Isso nesse meu podcast Então assim olha Santo de casa Faz milagre mesmo A gente tá aqui Eu conversando com a minha prima Ela conversando com a gente Esse fim de semana Eu gravei um podcast Junto com o pessoal Da JT Que é o Encontro de Jovens Transformadores E eu comecei a reparar uma coisa Eu, você As pessoas que tão nesse Quando você tiver o nome É o meio empreendedor De Belo Horizonte Que acorde qualquer um Porque isso é um mindset Qualquer pessoa pode ser empreendedora Eu fico sentindo Que a gente tá mesmo Criando uma família forte Assim sabe Porque quando eu venho aqui De conta das minhas dores No centro de casa Né Porque hoje O mestre aqui por exemplo Falou muito Do que o pessoal não vê Sobre o mestre Da treta Sabe assim Uma coisa complicada E tal E aquilo é tão gostoso Porque a gente vê Pô Você vê a coisa dando certo Mas você sabe Que todo mundo tem problema Né Isso Exatamente O centro de casa Um dá força pro outro Né Ver o problema dos outros Te dá a força dos seus E Um ajuda o outro também Nos problemas Isso É co-working Né Todo mundo trabalhando junto Com a criação Então olha Que bom Obrigado Um abraço Falei demais Pela abertura Obrigado Nossa câmera girl Eu vou mostrar ela aqui Olha ali E olha Olha lá